Ministro, agora sim vamos conversar com Silvã Alves, da Rádio Educadora de São Luís do Maranhão. Bom dia, Silvã. Bom dia, bom dia, ministro Adson Lobão. Bom, ministro, da última vez que o senhor aqui esteve, o senhor mostrou uma preocupação muito grande, o que é uma preocupação também de todos os maranhenses, como a Rádio Educadora tem uma audiência muito grande na região do interior do estado, justamente com a expansão do programa Luz para Todos. Eu gostaria de saber, ministro, quando é que efetivamente esse programa vai estar funcionando em toda a sua desenvoltura para levar energia elétrica aos lares de todas essas pessoas nos locais mais distantes aqui do Maranhão e gostaria também que o senhor pudesse reforçar no que diz respeito à questão da implantação da refinaria aqui no distrito de Bacabeira. Obrigado, bom dia. Bom dia, Silvã. Olha, Silvã, o Maranhão é um dos estados que mais receberam o Luz para Todos no Brasil. O Maranhão tem cerca de 6,5 milhões de habitantes e nós pusemos energia elétrica para 1,5 milhão de habitantes. Olha aqui, em 6,5 bilhões, você tirar da escuridão 1,5 milhão, isto não é brincadeira. Fizemos isto em boas condições, em pouco tempo e continuaremos com esse trabalho. Recentemente eu estive aí no Maranhão e assinei o novo convênio, eu pessoalmente, com a SEMA, para que a SEMA prossega nos seus trabalhos de implantação do Luz para Todos naqueles interiores mais distantes em que o Luz para Todos ainda não chegou. Ele vai chegar. Eu cheguei a visitar, Silvã, uma ilha chamada Ilha dos Lençóis de Cururupu. Uma ilha que não tem acesso nenhum de outra maneira. Eu fui até de helicóptero. O único acesso que existe ali é por barcos ou helicóptero. Eu fui lá, inauguramos o Luz para Todos, que foi um projeto desenvolvido brilhantemente pela Universidade Federal do Maranhão, a nosso pedido com recursos do Ministério de Minas e Energia. O projeto consiste na geração de energia eólica, ou seja, dos ventos, energia solar e energia também a diesel para os momentos em que não haja nem sol e nem vento. O fato é que aquela comunidade de pescadores, e eu estou dando apenas um exemplo, está sendo atendida com luz para todos. Sobre a refinaria. Eu, a todo instante, tenho o dissabor de ouvir de pessimista do Maranhão, não é o seu caso, não é o seu caso, mas de alguns poucos, que cavilosamente nos dizem que a refinaria não sai. E eu, então, fui aí, convidei a vocês todos, jornalistas, convidei a Associação Comercial, políticos, parlamentares, vamos olhar os trabalhos da refinaria. E foram comigo, ônibus e mais ônibus. Chegamos lá, verificamos que estão trabalhando, já neste período, mais de 5 mil operários. A refinaria está em amplo andamento. Nós vamos concluí-la no prazo mais ou menos previsto, com algum pequeno atraso. Atraso não por conta de recursos, não por conta da Petrobras, não por conta do Ministério de Minas e Regíria, que eu dirijo, mas sim por conta das chuvas intensas que tem havido aí. Nós só temos podido trabalhar seis meses, quatro meses por ano, em razão das chuvas intensas. Nós estamos na fase de construção da terraplanagem, e nós não pudemos fazê-lo, se não em período em que não haja chuvas. Onde é que fica mesmo, ministro, essa refinaria? Ela fica no município de Bacabeira, que fica bem próximo de São Luís. Tá certo.